Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Gente, eu acabei de mandar mensagem pra Fly E eu falei com a Marcela hoje Falo com elas Gente, eu dormi por 3 horas Eu não sei, é a última vez que isso me aconteceu Deve ter anos que eu não faço um negócio desse, dormi De tarde Mas eu continuo respondendo as perguntas Agora Você já mandou ele Ir pra onde ele quiser ir? Gente, pelo amor de Deus, hello É aí, ó, tá? Ele está falando, se valoriza, amor Não sabia e agora que você está me falando vou procurar saber Porque eu quero estar logo, 100% imunizada Como eu decidi oficialmente conseguir o lugar hoje pro aniversário Eu estou convidando as pessoas hoje Antes de dormir Eu convidei até o mim, inclusive agora eu vou continuar convidando outras pessoas Porque pra fechar a área de festa do condomínio você tem que se programar Marcar a data E eu decidi hoje Faltando 5 dias pro meu bidet E não tem vaga O povo quer saber se eu ronco Não, ronca não Ela é perfeita, tem os sentidos Thales, às vezes Ronca não? Um pouquinho Nada Não, ronca Thales Já acabou hoje Para, gente Saco Sim ou não? Não Gente, ele acabou de tomar um banhozinho Eu acho que foi agora que ele fez Tá pra academia Você não fez hoje Não faço Eu e Thales não temos pra onde ir no Réveillon ainda Né, bebê? Nós estamos convite Por enquanto nós estamos passando nem de casa aqui em Vitória Mas Quem tiver o lugar, fala pra nós É o número 666 Da Coritão Vou deixar aqui anotada pra você fazer um print Boa tarde, gente Hoje finalmente resolvi receber pessoas em casa Na verdade eles invadiram minha casa A gente tá com fome Almoçar na cara de jeito Esse não queria vir porque falou Que ela faz só uma cúpulinha de cara A gente chama 10 pessoas Que eu sou bondura Aí foi só Com um negócio assim só Essa aqui queria vir, ó Aquela sala do meu potencial E esse aqui é o Ítalo, ó O famoso Que eles são ex Contativo Não, não vou contar aí Esse aqui é o Thaline Não, não vou contar aí Não, não vou contar aí Você não fala que é ex Relacionamento aberto com ele Relacionamento aberto É assim mesmo Pode jogar na rede aí E a Thais também já pegou O meu namorado algumas vezes Tá? Ó, ela já pegou todos os boys da mesa Menos o Paulo Porque os meus fãs perguntam Por que eu namoro o Paulo Porque o Paulinho é gay E aí a Thais passou o voto Chama, hein? Chama Vamos lá Eu tô usando isso aqui Da mesa Não sei fazer uma mesa posta Mas é a tentativa, né? Isso é chique E faltou a faca Também faltou coisas de vidro Pra colocar aqui também Não ia sujar Porque eu tenho que lavar Um arroz um pouco Queimado fundo Que eu tava fofocando Aqui é meu famoso Qual o nome disso? Quiabo Quiabo frito E tem que ser um legumes Famoso que tem na geladeira É o legumes grelhados Com molho em cima Inventei Carne de porco Na panela da Air Frye Nova Da Apple Shoppe E isso aqui foi um purê de batata Que é bem bom Tem que tirar até o adesivo da panela E farofa do Rick Duas opções Duas opções Isso nunca teve aqui em casa Eu quero de nós Que é mais cara E cadê ela? A Braminha Tem uma Braminha aqui Cadê? E tem vinho também Vou colocar um molho Que agora eu preciso ir desgrelhado Ó, esse é o mocinho Né não? Eu queria vir pro cara Eu falei É porque você faz só Com um pouquinho de carne assim Pra 10 pessoas Hoje tá farto Hoje tá farto Gente Eu estou precisando De um churrasqueiro Ou um buffet de churrasco Ou um buffet de qualquer outra coisa Para sábado que vem Lá em Anchieta Num sítio Que a gente vai fazer O nosso aniversário E eu não estou achando Por favor me ajuda Aí assim Não De azepam Aí eu falei Que que é isso? Ela não Toma aqui Tô na azepam Que eu tomava Não, era de azepam Ah Não, simplesmente Eu dormi 16 horas Ela me deu um tapa na cara No outro dia Que era pegar as malas dela Acorda Na minha cara Acorda Aí eu Aí lá vai ela Com aquelas malas Filha da puta Não acordou E foi embora Sem rir, velho Eu não consegui acordar não Não acordou E eu fui expulsa Da sua pensão, né? Sim, amiga Também faltou Que ela queria fazer um Berbli Aí eu falei Não, né? Só se for Ferro a carvão Gente, eu tava na casa do Ito Logo eu fui expulsa Da pensão que ele tava Pro BBB É, o seletivo do BBB Gente Vou colocar um molho Que agora Precisa me desgrelhar Esse é o mocinho Né não? Eu queria vir pro carvão Fala aí É porque você faz Só com um pouquinho De carne assim Pra 10 pessoas Hoje tá farto Hoje tá farto Né não? Dá um oi aí Tchau Tchau